Música Boa tarde galerinha do Sangue Verde e Amanhã da Natureza Hoje é dia de 14 de janeiro de 2017 É aniversário de um ano aqui do meu filhote, do Danielzinho E para comemorar eu resolvi plantar uma árvore Uma árvore que vai acompanhar todo o crescimento dele Ele e a árvore vão crescer juntos E para plantar eu trouxe três arvorezinhas minhas que eu tinha lá em casa Que eu mesmo cultivei Aqui é caju que eu plantei de semente Aqui é um sapoti que eu plantei de semente E aqui é uma goiabinha roxa que eu plantei de semente O local escolhido para plantar essas árvores é uma pracinha aqui perto de casa Tem até algumas árvores frutíferas, amoreira, pé de romã E a gente vai plantar algumas outras frutíferas aqui para embelezar ainda mais o nosso parque Vamos lá? Nesse momento o Danielzinho resolveu pôr a mão na massa e me ajudar também Para a gente fazer um buraco e plantar a goiabeira de goiaba roxa Ele trabalhou bem, viu? Não quis descansar não Fiquei muito orgulhoso dele Mas você sabe, como ele é só um nenenzinho não demorou muito Ele preferiu ficar no colo e ver o pai terminar de plantar a goiabeira Eu peguei a terra, a própria terra que eu tinha tirado do buraco Usei para dar um pouco de sustentação para a plantinha E para que ela também já vá se acostumando com o novo terreno no qual ela vai estar Com o novo local no qual ela vai ficar Uma imagem mais próxima para vocês verem Fui colocando a terrinha, coloquei um pouco da terra antiga também Que eu tinha comigo E coloquei uma madeirinha para ter uma proteção Caso alguém venha tropeçar Ou alguém não enxergue Para poder ver a plantinha Depois fiz um buraco Coloquei o cajueiro dentro do buraco E logo em seguida fiz a mesma coisa Peguei a terra do próprio buraco que eu tinha cavado E usei para dar um suporte, uma sustentação E para o cajueiro também já ir se acostumando com o novo terreno A terra na qual eu tinha colocado eles era uma terra preta, bem rica É bom se misturar com a terra do próprio local no qual ele vai ficando Para ele já ir se adaptando Prendi também uma madeirinha para dar um suporte Dar uma proteção nos cajueiros E eles não terem nenhum risco de cair ou serem pisoteados E usei um aramezinho que eu tinha levado para prender Deixar tudo bem presinho E usei um pouquinho de folha também para cobrir a terra Na qual eu estava colocando as plantinhas Ficou bem fixado, ficou bonitinho Daí eu parti para terminar e plantar o saputi A mudinha de saputi que eu tinha levado junto comigo Fiz um buraquinho, mesmo processo Coloquei a mudinha Ela estava bem solta da terra Peguei, amoleci um pouco do terreno Que eu tinha tirado do próprio buraco Coloquei a mudinha no meio Dei uma leve pressionada na terra Sem apertar muito também Para não danificar as raízes da planta E joguei um pouquinho da terra na qual ela estava por cima Para as duas se misturarem E não ser um processo de mudança tão traumático Para a planta, o terreno que ela estava antes Para o terreno novo Coloquei um palitinho para segurar Prendi com uma plantinha Então pessoal, em apenas 10 minutinhos Plantei aqui todas as mudinhas que eu queria plantar E queria mostrar para vocês como que ficou Aqui a mudinha de goiabinha roxa Plantada aqui faz um tempinho já que ela está comigo Espero que agora na terra ela se desenvolva melhor Porque ela não estava crescendo muito bem no vazio que ela estava Aqui as mudinhas de caju Plantei 4 mudinhas de caju aqui Vou estar sempre acompanhando também Espero em breve estar colhendo frutos E aqui mais ao lado A mudinha de sapoti que eu plantei Espero que em breve também tenha uma árvore Eu vou estar vindo sempre aqui com frequência na pracinha Pelo menos umas 3 vezes por semana Trazendo uma garrafinha d'água Molhando as plantas Garantindo que elas cresçam Fiquem sadias O ambiente aqui é muito gostoso Só preciso garantir mesmo que nesse comecinho de vida Elas tenham rega para que elas não fiquem secas Aconselho você a compartilhar esse vídeo Com seus amigos que tiveram filhos Se você tem um filho Essa é uma ótima forma de homenageá-lo A criança vai crescer As árvores vão crescer E quem sabe um dia pode ter o reencontro das duas E teu filho até de repente É, filho E teu filho até de repente comer as frutas De uma árvore que foi plantada Quando ele nasceu Ou quando ele fez um ano É uma experiência muito legal É uma ótima forma de tornar o planeta um lugar melhor E homenagear o teu filho também A gente faz festa Faz um monte de coisa Mas você vê Em 10 minutos Tendo um pouquinho aqui de trabalho A gente planta uma árvore Um negócio que vai ficar Por muitos e muitos Talvez até centenas de anos Homenageando o nosso filho Queria agradecer Desde já um ótimo dia para você Mandar um abração Que Deus abençoe muito a todos vocês Até mais e tchau, tchau! El- And- A- O O O O O O Os